Galera, hoje eu vou buscar uma coisa muito especial, vocês não tem noção. Bom, vocês sabem que eu tenho o Playstation 4 e eu tenho o Xbox One, porém eu não tenho o Nintendo Switch. Hoje eu vou buscar meu novo videogame, o Nintendo Switch lá na Nova Era. O último jogo do Mario que eu joguei, galera, foi o Mario 64, olha só. Mas hoje eu vou ter o Nintendo Switch e eu vou lá na Nova Era buscar hoje. Vamos lá? Bora! E aí, galera, cheguei aqui na Nova Era, já vim buscar esse videogame cabulosamente, cabuloso, que tá faltando na coleção. Tamo aqui com o Henrique, aqui. E aí, Henrique, tranquilo? Esse é o cara, esse é o cara. Ô, é nóis, mano. Ô, Chicão, vai fugir, mano? Cola aí, mano. E aí, Chicão? E aí, Henrique, tá saindo bastante o Nintendo Switch? Cara, esse daqui tá saindo muito, portátil também, você joga em qualquer lugar, cara, joga no metrô. Tá saindo muito forte, saiu o Doom pra ele, cara, roda muito bem, tá muito bom esse jogo aqui. Esse é pra família, né? Ô, Chicão aí, ó. Sonista, safado. Esse é sonista, esse aqui. Não, eu gosto da Nintendo, olha atrás ali, ó. Eu tô jogando Nintendo Wii U, é meu. E também eu gosto de jogar o Killer Stink, Halo, eu gosto. Também tem o Xbox One também. Um jogo aqui, ó. É que God of War é sensacional, né? God of War é foda. Garoto, você não está pronto. Faz uma chave. Olha lá, imitando o Crude. Você não está pronto. Esse jogo aqui... É uma esforzão de venda, né? O God of War é humilhação, esse jogo é uma humilhação. Olha o machado. Voltou. E também, ó, o Gato tá levando, ó, o cara fez uma boa escolha, o cara é esperto. Só os três melhores jogos ainda ele tá levando, ó, o Zelda, Mario Kart Deluxe, Mario Odyssey, cara. Peguei o Pro Controller ainda. Pro Controller, não, esse daqui é demais. Agora, e esse daqui? Que você nem gosta, hein, Riquê? Também, ó, ele lançou esse daqui, ó. O Tropical Freeze, tem até o Funk. Esse daqui, cara, esse é demais também, ó. Eu tô começando a jogar o Donkey Kong e o Tropical Freeze. Eu tô jogando o Returns lá, aquele antigão. Pode ser que o dos melhores, hein? Esse daqui é o dos melhores. E é difícil esse jogo, mas esse daqui vem com... Dá pra você jogar com o Funk, que é aquele macaquinho lá que tem o óculos. Esse daqui, daí tem o modo Funk, que é mais fácil pra quem acha difícil o jogo, e é difícil. Daqui é legal, cara, o gráfico tá sensacional. O que é legal dizer da Nintendo é que tá próximo do Play 4, só que é portátil, cara. Você nem jogar Play 4 em qualquer lugar. Você vai jogar no Metro, no Bullseye, entendeu? É uma vantagem enorme. Eu vou fazer um unboxing em casa ainda, né? Se não, eu já podia chegar jogando. Eu acho que tá com desespero, né? Desespero pra chegar em casa e jogar. Nossa, nem fala. Qual que você vai jogar primeiro aqui, ó? Qual que você vai jogar primeiro? Qual? Olha o desespero, de gatão. É o Mario Odyssey. É o Mario Odyssey. Eu acho que foi o melhor jogo do ano passado, viu? O legal da Nintendo é que ela sempre tenta fazer um console diferente das outras. Menos potente. Isso, ela sempre tá inovando. No caso do Nintendo Switch, é portátil e você põe no dock que vai virar o game, né? Quando você põe no dock, ele melhora um pouquinho a qualidade na imagem. E quando você joga, ele pode levar pra qualquer lugar e ele mantém ainda uma qualidade boa, cara. E bem legal aqui da Nintendo Switch, às vezes, porque tem alguma pessoa que não conheça, Esses controles deles, é um controle dependendo do jogo ou dois controles, né? Que veio do Nintendo Wii, né? Então, antes de fazer um... Isso aí, ó. Escritos do Gigaton, se quiserem vir aqui pegar com a gente, tanto faz, tem o Play 4, tem o Xbox One, tem tudo. Inclusive, o Gigaton pegou também o Xbox One X, lembra do ano passado? Peguei, peguei. Muito bom também. Então, vem aqui, ó. Vem conversar com a gente que a gente dá uns brindezinhos, ó. Vamos dar capinha de controle. Pode confiar. Chuta o like. Chuta o like. Rebenta o like aí. Chuta o like. Chuta o like. Tá certo. Cara, eu vou jogar isso aí pra caramba, Henrique, muito obrigado. Valeu, cara, valeu. Falou. Beleza, velho. Agora eu vou lá. Ó, o chicão que é nóis. É nóis. Bom, esse é o Nintendo Switch, como vocês conhecem. Eu peguei o Nintendo Switch com o Pro Controller e com mais quatro jogos. Eu meio que já abri a caixa pra dar uma olhadinha, porque eu tava muito curioso, mas não tá nada. Existem duas versões de Nintendo Switch. Uma, que os Joy-Cons, acho que é Joy-Con o nome, são cinzas, né? São grafite, na verdade. Que é essa versão que eu peguei, tem um mundo colorido. Nasci, ensinando como é. E, galera, a primeira coisa que eu noto nele é o seguinte, ele é bem pequeno, velho. Ele é muito portátil, vocês não têm ideia. Eu, olhando ele nas fotos, né, em todos os lugares, eu achei que ele era maior e tal, mas ele tem um tamanho bem compacto e tal, cara. Dá pra você carregar pros lugares aí bem de boa. Tá aqui o nosso amigo Nintendo Switch. Fonte pra ligar na tomada. Se você não tiver fonte, você não liga, é óbvio. Cabo HDMI. E aqui temos aquelas coisas que você coloca em cima do Joy-Con. O dock dos Joy-Con. O que mais que tem aqui? Ah! E aqui nós temos o dock do Nintendo Switch. Que fantástico, cara. Eu tô vendo pela primeira vez. E olha em comparação com a minha mão o tamanho do negócio. É pequeno. Cara, é muito compacto. Agora é hora de tirar tudo do trástico, não é verdade? Olha o tamanho da tela em comparação com a minha mão. Cara, é muito compacto isso daqui. Vocês não têm ideia. Que fantástico que é olhar pra isso daqui. Nintendo Switch atrás. Na frente temos a telinha. Deixa eu ver como é que encaixa essa parada aqui. Eu acho que é assim. Cara, ele é muito pequenininho, velho. Olha que coisa lindinha. Os Joy-Cons. Cara, que fantástico. Eu vou adorar isso daqui. O encaixe é muito simples, muito fácil. Eu acho que um dos motivos que eles escolheram cartucho pro Nintendo Switch é porque você carrega eles pra todo lado. Imagina um CD girando e você lá jogando ele no busão, tá ligado? Ligou! Ô, nossa, que bonito, cara. Que sensação da hora demais, mano. O foco da minha câmera tá uma bosta. Ele não foca mais automático. Eu acho que deu alguma merda. Mas aqui dá pra mim escolher a linguagem. Escolher, e é óbvio que a gente fala japonês, não é verdade? Eu acho que ele era frágil, tá ligado? Mas ele é bem resistente e tal. Mano, você imagina, assim, você leva pro trampo, tá ligado? Ah, vamos jogar de dois aí, ó. Aí você fica lá com seus amigos. Ó, estão jogando Nintendo Switch. E agora é hora de abrir o Pro Controller. Eu não tenho dó de lacre, não. Que legal. Interessante, né, galera? Matar curiosidade. Eu pedi o Pro Controller porque eu gosto de jogar do controle tradicional, viu, galera? Mas os Joy-Cons são muito bons também. Aí, galera, Pro Controller. E é nele que eu vou jogar o Super Mario Zero. Cabinho pra carregar. E eu já fiz uma zona que dá uma bagunça. Quase que eu deixo cair meu controle. Você já viu isso acontecer no unboxing? Cara, se esse controle card nesse unboxing eu ia ficar louco. Bom, aqui meu Mario Kart. O jogo do Nintendo Switch é muito menor do que o dos outros consoles. Ele é menor na frente e a lateral dele também. Olha a diferença da lateral dele, como ele é bem menorzinho. E agora abrindo o jogo, olha só. Ele vem essa capona cabulosa aqui pra... O jogo é do tamanho do cartão SD. Muito foda, né? Aqui tem alguns comandos, aqui algumas instruções. Minhas considerações sobre o Switch. É um console muito diferente do Xbox One e do PlayStation 4. Eu testei o Mario Odyssey e, mano, que jogo sensacional. Tem uma mecânica bem diferente dos outros Marios. E mesmo assim é fantástico. É divertidíssimo. Vocês não têm ideia. O Mario Kart também, muito foda. Curti demais. É incrível o cuidado que a Nintendo tem com os jogos dela, sabe? Mano, é sensacional. O console também não tem sistema de conquista. Não que eu esteja sentindo falta, sabe? Mas eu estranhei de início, sei lá. A gente tá acostumado com os troféus e, de repente, não tem, sabe? É meio louco. Eu até dei uma olhada nos fóruns. A galera da Nintendo disse que não sente falta, não. Uma coisa que eu gostei no Switch é que a interface dele é bem simples. Muita gente não gosta, mas eu gostei demais, sabe? É direta, objetiva, não tem enrolação. Em cima tá os jogos, embaixo tá a loja e, mano, é tudo muito direto. Eu acho que faltam os aplicativos, mas eles vão lançar com o tempo. Uma coisa que me frustrou um pouco, galera, é que o game não tem loja brasileira online, infelizmente. Se você quiser comprar jogo, ou é mídia física, ou você tem que trocar a região da sua conta pra outro país e comprar com o cartão de crédito internacional. Dá pra comprar o código do jogo, mas eu não sei como funciona, se funciona em todas as reições. Eu ainda vou pesquisar. Eu ainda não mexi no negócio da loja online, mas pelo que eu li, a Nintendo não embaça com esse lance de região, não. Você pode mudar quantas vezes você quiser, aparentemente. Muito legal. Uma outra coisa que eu queria muito é que a Nintendo lançasse os Marios do Wii U pro Switch, sabe? Mario 3D Land, Mario Maker e o outro lá que eu esqueci o nome. Eu queria muito jogar esses Marios, eu via gameplays na internet, eu sou louco pra jogar esses games, vocês não têm ideia. Mas, no geral, eu tô muito feliz com o meu Nintendo Switch. Vou jogar muito. Até eu zerar o Zelda e o Mario, o PS4 e o Xbox vai ficar um pouquinho parado. E, galera, lembrando, a Nova Era vai fazer o sorteio de um PlayStation 4 Pro pros inscritos do canal deles lá. Então, se você quer participar, se inscreve lá e lá tem informação de como participar. Eu acho que é no final de maio agora, se eu não me engano. A loja deles tem de tudo, galera. É completíssima. Tudo de games que você imaginar tem lá. Vale a pena dar uma olhada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Sucesso, abraço e até mais.